Com a maneira correta de fazer a poda da parreira, essa é a dúvida do nosso telespectador de Pelotas, que tem uma parreira no quintal de casa. E se tem dúvida, a Emater responde. O período é de isolamento social, mas a Emater não para. E assim hoje nós vamos responder a mais uma dúvida técnica de telespectador no quadro Emater responde. E a dúvida de hoje é do seu Eloy, o nosso telespectador da cidade de Pelotas. Ele nos conta que tem uma parreira no pátio de casa e que a mãe dele sempre podava essa parreira na lua minguante do mês de julho. E assim ele passou a fazer também. Só que no ano passado ele fez esse procedimento e não funcionou, porque a parreira não deu frutos. Então ele pergunta, qual a orientação sobre quando e como fazer a poda correta da parreira para que ela dê bons frutos? E quem vai responder a dúvida técnica do seu Eloy é o extensionista rural da Emater em Caxias do Sul, Enio Todeschini. É contigo, Enio. Seu Eloy, a poda de produção da pareira é feita no sul do Brasil na fase de dormência da planta, ou seja, durante o inverno como agora estamos. Precisamos entender o hábito de frutificação de cada espécie, ou seja, em que ponto em qual gema irá florescer e produzir os frutos a espécie, no caso que nós estamos falando hoje da videira. Aqui na serra, produtores deixam de podar numa fase da lua chamada sem lua, ou seja, na fase da lua nova. E também tem muito em voga, cada ano aumentando, a observação do calendário astronômico, que tem dias para aumentar o vigor, dias neutros, dias bons, ou para aumentar o vigor. Agora vamos ver na prática a poda de frutificação da pareira, no caso, americanas. Vamos adotar a poda de produção tipo misto, ou seja, com varas e esporões. Varas são ramos do ano passado, com média de 4 a 5 gemas. E esporões são pedacinhos desses galhos de um ano com uma ou duas gemas. Então, em primeiro lugar, se retiram todos os brotos, todos os galhos que nasceram por baixo da copada. Não pegaram luz, não são bons produtores. Em segundo lugar, nós vamos procurar as varas do ano passado. Esta aqui é uma. E a regra mais prática é retirar toda, porque ela já teve a sua oportunidade, e trazer galhos de um ano em cima de um esporão do ano passado. Está bem aqui. E deixando 4 a 5 gemas para ter uma brotação melhor. 1, 2, 3, 4, 5. As demais serão cegadas, senão vai brotar só na parte da frente e ficar a parte basal sem brotação. Quer saber como aproveitar uma fruta da estação para fazer uma receita fácil, prática e econômica que toda a família vai apreciar? Confira no vídeo da extensionista da Ematera Ascar, Sandra Mantese. Olá, meu nome é Sandra Elisa Mantese. Sou extensionista técnica social da Ematera Ascar, do município de Serafina, Correio. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma geleia prática de laranja. Você vai precisar de 5 laranjas, de qualquer tipo de laranja, qualquer qualidade. 1 limão, 7 litros de água e meio quilo de açúcar. Inicialmente, nós vamos cortar a laranja em fatias finas, com casca. Essas laranjas foram bem lavadas, né? Então, essa receita é muito prática, muito fácil. Neste período, a gente que tem muitas frutas, né? A gente pode estar fazendo um sagu de laranja, a gente pode estar fazendo um creme de laranja, enfim, um bolo de laranja. Temos várias receitas que são possíveis serem feitas. Então, passadas as 4 horas em que as laranjas ficaram de molho aqui na água, agora nós vamos triturar essa laranja aqui no liquidificador. Vamos aproveitar a mesma calda. Veja que fica uma calda parecida com o suco de laranja. Ela já pegou a corzinha. Então, na realidade, a gente vai pulsar. Você pode deixar a laranja com pedaços maiores, assim, ó, acho que dá pra ver bem, né? E os lenóis do gosto picado. E agora, vou triturar o restante das laranjas. Nesse momento, então, nós acrescentaremos, junto à panela, o açúcar e o suco de um limão. Então, o suco de um limão e o meio quilo de açúcar. Vamos diluir bem o açúcar. E no momento, a partir do momento em que começar a levantar a fervura, nós vamos deixar cozinhar a nossa geleia em torno de uma hora a uma hora e meia. Agora, então, vamos a uma hora e meia de cozimento. Aqui, nós vamos... Vejam que ela fica com uma consistência que parece ser bastante líquida, né? Mas ela já está pronta. Agora, nós vamos, então, colocar nos vidrinhos. Os vidros foram esterilizados, ou seja, foram fervidos em água, juntamente com as suas tampas, que são tampas novas. A gente nunca deve reutilizar as tampas. Agora, nós vamos virar com a boca para baixo para ficar bem vedado, né? Bem o vidro esterilizar. Então, aqui está a nossa geleia de laranja. Uma receita prática, fácil de fazer, econômica e que, com certeza, a sua família irá apreciar. Você também pode usá-la, não só como uma geleia, mas como um doce com um creme de leite. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do endereço youtube.com.br Pode também mandar um recado para a gente pelas redes sociais, ou ainda por e-mail, ou até mesmo por carta. Anote aí o endereço. Rio Grande Rural, caixa postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.t.br Nós encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau!